Boa para nós? Mano, eu arrumei o microfone aqui para não ficar, porque eu tô cansadão, tá ligado? Por causa que o microfone tava ficando bem perto do meu nariz, mano. Mas agora vai dar bom, confia. Tá gravando? Tá gravando. Ai, olha os catamentos, viu? Ixi. Vamos ali buscar a novinha agora, vamos no pião, hein? Hoje é domingão e é isso. Será que a Sanz consegue descer? Vambora. Buscar a novinha ali, hein? Vamos buscar a novinha. Colocar o capo aqui, boa, boa. Mano, vou levar na mão mesmo, né? Sim? É, aí, ó. Dá bom? Acho que dá bom. Tá piscando, tá gravando. Vamos ver os caras virem ali e fazer um piãozinho de quebrada, né? Mano, o microfone aí suou melhor? Porque tava umas respiração, né? Tava cansado. Ah, poço, mano, a balga é grito, hein? A dazão de oito aí, né? Nossa senhora! Não consigo nem falar! Você é louco! Meu Deus, é o barulhão do bagulho, mano! É louco, moleque! Não, 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 não. Vou mandar mensagem pra ela sair aqui logo, mano. Mano, mandei mensagem, nem precisou avisar mais. Meu Deus do céu! Será que vai dar bolete? Isso aí, Júnior! Mano, vou ir pra nós olhar lá pro Rodrigo, não! Não, 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 não. Tá pipoca lá no meu Deus do céu! Não, 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 não. Tá chegando aqui, velho! Oi, tudo bem? Oi, senhor, eu também tô aqui, gente! Tudo bem? Hã? Tudo bem? Fazer um pião no morro. Gente, nada. Tudo bem? Fazer um pião no morro. Tá gravando? Não, 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 não. Batrona! Ai, saudade! Batrona! Só quero, guys, mano. Tô com a ponta. Tô com a ponta. Tô com a ponta. Caso caiu! Segura! Dá pra ir no rodô-anel, será? Hã? No rodô-anel. Rodô-brado? Hã? Dá não? Ah, não, tô aqui, claro. Olha, mano, tô com fio, mano. Caiu pro rodô-anel, não, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus do céu, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.